Bom galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês uma série de 3 vídeos, tá? Será 3 vídeos que eu vou mostrar pra você na transformação de um corredor que tava meio largado, tá? Tava meio sem graça e resolvi dar vida pra ele, tá bom? Então não perca os próximos vídeos que eu vou mostrar pra vocês na real, beleza? Então bora lá! Vamos ver se dá pra ver legal aí, gente. E isso aqui, a piscina vai ser essa aqui, tá? Esse pedido no meio, vou fazer. Vai ficar show de bola, tá? Essa era uma parede que tava meio abandonada aqui, que eu colecionava uma cerveja nesse local aqui, ó. Então tinha muita cerveja aqui, eu vou pôr uma foto pra vocês depois aí, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha aí como tá ficando, galera, ó. Show de bola, ó. Rejuntei. Rejuntei com massa de drywall. As massa que tá saindo drywall. Trabalha com gesso, né? Passei, agora é só limpar com a... Com a buchinha. E tocar o... Projetar adiante. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.